Com a galera, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Fred Moreira, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 O som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim